Natal chegando, vamos comprar, botar o trailer aqui, comprar uma árvore de Natal, bem estilo americano. Let's go! Tirei aqui o carregador do carro, e mó medo, velho, tá cheio de água. Olha o barulho do motor que tá vendo? Tá escutando, quer dizer? Nem tem barulho, mano. É elétrico, o carro. Ó o carro. Agora eu vou ter que botar um negócio aqui sem levar curto-circuito. Chegamos aqui, ó. Esse Publix, aqui que tem as árvores de Natal, é num Publix, é um supermercado. Esse Publix é bem louco. Ai meu Deus, cadê as árvores? Where's the tree, babe? We're here. No? Those. Those. Vamos ver se você vai ter que ir em outro lugar. No trees at all, they had them here. Last year, right? No, no, no. Last week they had them. Last week? Yeah. You wanna go inside and check? No, I ain't gonna go inside and check. No? Well, maybe it's raining, maybe he moved them inside because it's raining, so yeah. Jéssica vai lá perguntar. Vai perguntar se tem ou não. Nope, they're out. What? Não tem mais? They're all out of trees here. Caramba, acabou as árvores de Natal já. Vamos pra outro lugar, eu tô comprando. Welcome to South Florida where they run out of trees. Começou a caça agora das árvores de Natal. Não tinha no primeiro lugar. Vamos para o próximo. Let's go to another place to find a Christmas tree. Where are you going right now? I don't know if you're driving. Tell me. Vamos ver se tem uns caminhos aí. Vamos ver. Fazer um pit stop aqui pra comer, meu. Na luta aí da busca da árvore. O Wenz é bom. Eu gosto aqui. Comer aí. Tentar comer um sanduíche saudável. Oh my God. Saudável não tem nada, né? Pedir um número... Dá pra dar um zoom aqui, ó. O número 6 ali, ó. Olha o tamanho da máquina aqui, ó. What do you want? Coke. Just a Coke? Original? Yeah. No flavor? No, thank you. Thank you. You're welcome. Falei pro cara me dar o melhor molho. Ele me deu esses três aqui, ó. Vamos experimentar. Hum, tava bom. Tô se viu, babe? Hum. Vamos aí na procura de árvore. Se fosse em... Se fosse em... Na tradição mesmo, ó. Dormendo no meio do mato, né? Pegar árvore. Ele cortava a árvore. Tudo igual os filmes lá. Americanos lá. Esqueceram de mim. O cara corta a árvore e tudo, tá? Mas como estamos na cidade aqui, tem que achar os lugares que vende. Uma coisa engraçada aqui, nessas vidas, que não tem frentista. É nós mesmo que vai lá e enche o tanque. Ali as árvores. As árvores natalinas. Aqui. E é uma igreja, talvez a church vai estar em... Vamos ver aí. Aí, ouve as árvores. Ó, eu podia comprar uma dessa daqui, né? Aí ia durar pra sempre. Às vezes é que usou uma vez, já joga fora. Mas eu acho que ia comprar essas daqui. E aí, como você está? E aí, o que está acontecendo? Você tem um jantar de jantar? Não, não tem nada de rosto aqui, mas... Não, não, não tem nada de rosto aqui. Todo mundo está rosto rosto aqui. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é rosto, é o mesmo depo. Sim. Quanto? eu acho que a chama aqui uma top Jéssica gostou mas a parte mais divertida o que eu gosto é como a gente vai levar para casa a árvore os americanos normal voltar em cima do carro e embora e vamos aí eu vou estar em cima da Porsche como aí tem um cheiro aqui uma forte e E aí é normal para os americanos normal para jessica colocar em cima do carro ai meu Deus do céu é um pouquinho pequeno mas que bom é um pouco pequeno mas quando a gente demora para comprar só tinha umas gigantescas ó lá temos ali ó e não tinha umas médias mas tá bom vai ficar legal em casa lá ó lá e amarrar é normal cara é normal colocar em cima do carro tomara que eu não risque né não vai riscar tá de boa mas nem uma ancha já ó tem até esse quilinho aqui já pra amarrar aqui ó olha só para os carrões aqui ó para comprar também isso aqui é top hein é só meca aqui tá por em cima também ai ai vamos poder tirar top pode muito rápido né e é bom e dá pra ver aqui ó ó como que tá árvore até agora tá aí inteira eu ia pegar a estrada 95 mas vão pegar mas vão voltar pelo pela ponte aí normal pela pela cidade mesmo vai que voa né o negócio imagina aí ó aí ó tá firme e forte voltando aí ó ó que teve um acidente alguma coisa aqui ó open it please gate closed on me we gotta make sure that the tree doesn't hit the building let's see I don't think that's gonna work uh no don't go a árvore é meio grande aqui levar pra cima ó ai meu deus e a vitória é só de olho aí olha que legal aqui ó aqui essa base ó a gente aperta os parafusos e aqui dentro colocar água pra árvore continuar e viva aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então é assim que ficou a árvore galera, a árvore ficou pronta, vou fazer alguns dias já, só que não colocou os presentes ainda, porque a Vitorinha estava destruindo tudo, e olha que legal que ficou, esse passarinho, muito legal né, diferente, nunca tinha visto esse passarinho, o primo 2, então é isso aí, valeu!